Galera, continuando o vídeo aí, vou mostrar para vocês aqui como é que você pode consumir os benefícios dessa frutazinha aqui. Primeiramente, você comendo ela naturalmente assim, você já vai ter o benefício aí para a sua saúde, né? Só para vocês entenderem. Mas como é que você pode usar as folhas, essas folhazinhas aqui? Né, Sr. Francisco? Primeiramente, você vai usar essas folhazinhas aqui através do chá, só para vocês entenderem. Você pode fazer o chá. É muito fácil, você usa, não é Sr. Francisco, 10 gramas de folha para cada um litro de água, não é verdade? Isso aí, né? 10 gramas da folha em um litro de água, galera, tem que usar, né? Aliás, é da folha seca, né? Da folha seca, né? É verde, não, tem que ser a folha seca, né? Entender que não pode ser a folha verde. Tem que ser a folha seca, 10 gramas da folha seca, do melão caetano, em um litro de água. Exatamente, de água quente, galera. Olha só, água quente. Olha só, você pode tomar também a garrafada, né, Sr. Francisco? Nem falou, o senhor falou, num litro, né? Você pode tomar a garrafada. Vamos supor, frevendo, Sr. Francisco, ela, se a galera quiser colocar um pouquinho de açúcar para tirar o gosto do amargo... Isso aí, aquela amarga, né? Também é bom, amarga um pouquinho, né? É, tem o amargo, né? Então, tem que botar um pouquinho de adoçante ou açúcar, né? Para não ficar muito amargo, né, galera? Então, é melhor botar um pouquinho de doce, né? Para não ficar muito amargo. Exatamente. E você pode usar ela três vezes ao dia, né? Exatamente. Então, Francisco, aquela dica. Tem que usar somente três vezes ao dia. Não pode exagerar, né? Exatamente. Porque tem seus efeitos se exagerar, não é verdade? Tem que tomar na base certa quem está passando a receita para você. Para você entender. Não pode exagerar na dose que vai trazer complicações para vocês, né, galera? Então, faz direitinho o assunto que nós estamos passando para vocês. Exatamente.